E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou assistir mais um vídeo do iShow Vocês pediram, então eu vou assistir o último vídeo que ele lançou, né? Quando eu chego no Rocket League 1, 2, 3 Tô chegando Tudo bom com vocês? Tá tudo legal, tá tudo bacana Hoje é mais um dia de Rocket League, entendeu mano? Entendeu mesmo? Antes disso eu queria dar um aviso pra vocês Eu sim, eu, iShowzinho Estarei na BGS Brasil Game Show Seria bem bacana se você me visse lá E falasse assim E aí, iShow, beleza? Eu conheço o seu canal, ele é ruim Seria bem bacana e aliás Se você quiser acompanhar um pouco do que eu vou passar por lá Eu vou postar nas minhas 3 redes sociais Eu vou estar sempre atualizando, tá tudo aí na descrição Dá uma passadinha lá e vamos que vamos Hoje eu vou até cruzar as perninhas aqui Perninha de índio, hoje eu quero jogar 3 contra 3 Vamos ver como é que vai, se vai dar tudo bem Se vai sair tudo certo Vamos aí, iShowzão, ó Eu vou procurar a partida Já era, mano Eita, que já chegamos na primeira partida Já chegamos doido mesmo Já chegamos assim Meu time, eu já vi que nem o individualistão Já passou um no fake, mas vambora Vamos tentar conduzir O problema é que geralmente Ah lá, nunca deixa, mano Nunca deixa, velho É foda, é Meu time é fominha pra caramba Mas eu já fiquei pegado de uma forma E ninguém foi na bola Que já saiu o primeiro gol sem querer Sem achar que ia conseguir Acabei conseguindo mesmo E foi o primeiro gol já Olha, mano, os caras é tudo louco, mano Ó, ó, ó Vai, iShowzão, vai, iShowzão O cara não vai tirar? O cara não tirou O cara foi pro boost, meu Oxe, tá tendo gol aí, cara Cuidado Estranho o que ele fez ali Mas... Calma Nossa Ah, bateu na pontinha do carro Sem querer foi gol, hein Vamos pegar o boost aqui Ele tá fazendo tudo sozinho, mano Será que ele tá fazendo pra nós? Será que a gente consegue? Não sei, hein, mano Vamos fazer de tudo pra conseguir Talvez a gente faça algo bonito, moleque Olha lá, velho O nego xingando ele nos comentários, mano Não sei se tá grande o suficiente pra vocês lerem Mas eu tô conseguindo ler aqui Já era, já foi mais um gol Ó, ó, ó Ó como eles são louco Ó, os três na bola Os três na bola A gente só vai aqui, ó Ó, 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 ó Ele completando Ó lá, os três, os três, mano Ele só saiu por cima sobrevoando assim Fez a capa Ele tá fazendo tudo só Você não vai fazer isso, né, velho Ó, deu o passe pra nós aqui A gente joga lá pra lá Será que a gente vai conseguir dar o passe pra ele? Ele vai deixar pra nós Olha só Hum, ai, serviu de passe Fez gol, fez gol Eu quero tentar fazer uma coisa bacana Que isso, velho Olha aí, o cara tá furioso Olha, olha O cara louco Dando o passe assim Desse jeito, assim Sem mais nem menos Deu o passe Gol Não vou conseguir no boost Mas a gente pega aqui embaixo Ó, ó Não dá, não dá, não dá mesmo Sem controle Sem consideração nenhuma Nossa, passou por um bonito O cara eu vou tentar levar Ó, ó, ó Corta aqui, beleza Joga pra cá Ai, não vai dar pra completar Ficou de passe pros caras? Ficou de passe? Ficou de passe Ficou de passe É porque tem que dar passe também É sempre bom Quando ninguém vem na dividida A gente só leva pra parede 10 segundos Será que a gente consegue fazer Nosso último golzinho bacaninha Legalzinho Interessante Tá lá no gol Quem disse que não, mano? 4 segundos faltantes Restantes A gente meteu a caixa E os caras tá tudo doidos no chato Os caras são tanto gente fina Aqui não tem um time legal Pena que é tudo Mas são gente legais Pessoas bacanas Não dá, não dá Não dá Só vou empinar meu carrinho aqui 12 a 0 Isso, agora vambora Chegamos aqui Chegamos aqui Competitivo 3 a 3 Vai ficar fácil, velho Vai ser na sorte Deu Deu Dois Sinceramente Esse tá mais difícil, hein Mas olha Meu time tá todo doido Mas foi bacana Essa partida já foi mais disputadinha Se deixar entrar lá Não vai dar tempo Mas tentamos, né Nós tentamos aí Vamos só empinar o nosso carrinho Do jeito que a gente faz Assim, ó Do que Vamos pra próxima Eita, pô Eu fui logo o primeiro a entrar, mano Mano, o resto é tudo Xbox Que é isso, velho Que é isso Ah, é Porque agora tem a Ligação de jogos De consoles diferentes Só pra começar Com estilo Ai, chãozão de azete Uma caixa da parede Nos 15 segundos do jogo, mano Foi bacana, hein Pena que o cara tá Vai ficar ali Mas valeu, valeu Foi bonito, vai Pior é que do jeito que ele foi Eu não consegui Olha, olha Todo mundo se entrelaçando Ai, segura Já era Só completar Já era Vamos, vamos Completinho Completado Ai, aqui Deixa a bola Procura a nós mesmo Pensei que você ia perder Olha isso, gente É só uma Tá aí Esse foi bonito Olha isso Eita porra Eu gostei Eu acho que foi Olha Esse foi bonito Vamos, vai, vai, vai Vai lá, galera Vai lá, galerinha Vai lá, garotada Ih, olha aí Eu não consigo tirar não Não vai dar tempo Hum, quase tirei Quase tirei Mas foi gol de dividida Quase Vamos pegar nosso boost Ver o que tá acontecendo Analisar a situação E olha lá O que pode acontecer Com o nosso momento Olha só Nossa, o nego errou bonito ali Vamos só conduzir Vamos conduzir aqui, ó Driftzão, driftzão É Hum, cara Olha Achei que não ia entrar Mas foi gol, mano Eu fui no drift Aí o cara pegou E explodiu mesmo Com vontade Que isso É, não vai dar Os cara nunca Nunca, nunca, nunca Olha, pode dar até Pra mandar ela lá pra dentro Será que alguém pega ela de parte Será que dá? Não vai dar pra completar Não sei o que pode acontecer Achei que o cara ia fazer Não deu, não deu, não deu Caraca, mano Hoje teve várias partidas bacanas Teve, mano Teve, hoje Teve Que isso, mano Fuguei Muito Foi um vídeo mais pra descontrair mesmo 3 contra 3 E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço E eu tô indo nessa, viu Tô indo nessa, mano Vocês são incríveis E eu fui Mano, ele brinca Ele brinca Tipo, mesmo jogando 3 contra 3 Eu acho Eu já falei, né Isso, tipo Que ele sozinho Ele sozinho Contra 3 Da galera do gameplay Rejota dos piratas Ia ganhar, velho Eu acho que ele conseguia ganhar Fácil De 3 sozinho Ele mesmo falou Que foi pra descontrair Que ele só tava brincando Se divertindo E 12 a 0 4 a 2 7 a 2 Tranquilaço, velho Só pra dar aquela Variada Entreter o pessoal Fazer com que o pessoal Se divirta Mas tipo, porra Aquele primeiro 12 a 0 Foi foda, velho Não é normal Fazer 12 a 0 Não é normal Fazer 12 a 0 Num 3 contra 3 Pelo menos eu acho Eu já tô acostumado A ver ele fazendo Placares assim Ele sozinho Mas 3 a 3 Eu achei Meio Foda pra caralho Fazer 12 gols Num jogo só E eu quero saber De mais uma coisa Vai show já subir no ranking Ele tá em oitavo Sétimo Pelo menos lá no ranking mundial Bom, galerinha Não se esqueça de curtir Se inscrever E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado Meu exército Não se esqueça Que as sugestões Têm que ser enviadas Pelos comentários Do YouTube Ou pelo Twitter Beleza? Espero que vocês tenham gostado Da minha reação TENK E até o próximo vídeo TENK 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 Legenda por Sônia Ruberti